Fala agrocriadores e criadoras do nosso canal, pessoal, hoje esse vídeo aqui é com intuito de compartilhar essa alegria ou essa bênção como vocês preferirem aí A gente tá aqui com os pintinhos que nasceram, deixa eu abrir aqui pra vocês conseguirem visualizar melhor Eles são lá pro fundo, pessoal, olha só, eles nasceram aqui, deixa eu colocar uma luz aqui Nasceram muito bem, estão até espertos, alguns deles já bateram praticamente 24 horas aí que estão dentro da chocadeira Eles nasceram ontem à tarde, a maioria deles, mas tem uns dois aí que, olha, já estão até belificando o outro que tá tentando sair do ovo ainda Olha aí, já estão bem grandinhos, deixa eu pegar uma aqui pra mim poder estar mostrando pra vocês Olha só, opa, aqui ó, a gente tá gravando esse vídeo aqui pra poder compartilhar essa alegria com vocês A gente sabe que a gente fica muito feliz em ver o resultado, o fruto do nosso trabalho E esse é o intuito do vídeo, ó, a gente prometeu que ia estar mostrando aqui o progresso da nossa criação A gente prometeu que ia estar sempre mostrando pra vocês sobre os nossos trabalhos aqui Pra estar ajudando até mesmo você que tá começando a tua criação E esse é o intuito do vídeo, ó Você aí que não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, trabalha com criação de aves A gente posta vídeo toda semana, pessoal, com dicas e ajuda Então, ó, se inscreva no nosso canal, você que já é inscrito e não ativou ainda o sininho da notificação Ativa pra você não perder nenhum dos vídeos Olha só, eles já estão aqui caçando comida aqui, ó Tem que levar pro sítio agora, pessoal, não tem jeito, ó Esse aqui, ó, aqui é uma galinha postura, ó Ele é bem grande, como vocês podem ver, ó Eles, por ser galinha de rastro, pessoal, elas são bem mais sensíveis Deixa eu tentar focar aqui melhor, pronto São bem mais sensíveis, mas vocês podem ver que ele é extremamente grande Olha o tamanho, ó Olha aí, ele tá respirando, ó Ele vai nascer aqui que no máximo com 30, 40 minutos ele deve sair desse ovo É que eles são bem mais... tem uma dificuldade maior Não são como esses aqui, eles já estão bem ativos, ó E aqui tem vários ovos aqui pra nascer, ó A gente parou a rolagem deles Eles já estão procurando comida, já tem que levar pro sítio o quanto antes, ó Olha, já vão saindo da chocadeira, ó Então é isso, pessoal A gente tá muito feliz aqui com a nossa criação A gente super... deixa eu colocar isso aqui na chocadeira Por causa da... do... ele não perder a temperatura aí A gente tá com a temperatura 37.2... vai variando Porque a chocadeira tá aberta Olha aí, ó, ele tá só beliscando aqui, ó Tá com fome já Esse pintinho aqui é um dos que já faz 24 horas que tá aí Ele tá com essa penagem assim molhada Porque... aí na hora de sair do ovo, olha Ele se atrapalhou um pouquinho e se molhou demais Aí a pena tá assim, como se tivesse molhada ainda Mas esse pintinho aqui já tem 24 horas que tá na chocadeira Vou levar ele pro sítio já Então... esse era o intuito do vídeo Compartilhar com vocês Essa beleza aqui Muito bonita essa imagem, ó Mais uma vez Vocês, pessoal, tiverem dicas de vídeos que vocês querem trazer aqui no canal Enrique, eu tô começando e tenho dúvidas sobre isso e aquilo Como é que eu faço? Deixa aí nos comentários, pessoal Dúvida e dicas de vídeos que vocês acham que seria interessante Que vocês querem aqui no nosso canal Que vocês que mandam aqui, tá? O tipo de conteúdo que eu vou trazer O que eu vou ensinar aqui da nossa criação O que eu vou mostrar com vocês Então podem ficar à vontade aí nos comentários Deixa o joinha Porque quando vocês dão like aí O próprio YouTube entende E eu também que vocês estão gostando desse conteúdo E a gente vê que tá no caminho certo Tá bom, pessoal? É isso aí A gente vai tá mostrando o progresso Se inscreva no canal aí E até o próximo vídeo